A inserção digital faz parte, é um tema recorrente aqui no nosso programa, porque a transição e a atualização do mundo digital hoje, dentro da advocacia, dentro do judiciário todo, é algo extremamente relevante que não pode ser, e por mais que estamos advogados, e aí você tem uma nova gama de advogados já familiarizado, mas tem advogados antigos ligados aí no processo físico, não dá e não temos como ficar presos ao passado. E essa inserção digital hoje está cada vez mais presente e a velocidade, que é muito grande dentro da sociedade, se faz através de aplicativos e todos os meios, ela chega ao direito, e o direito, como é um sinônimo dinamismo da sociedade, não pode se furtar e tem que estar presente. Isso foi feito, de uma maneira gradual, tem que ser realizado através do processo digital, mas ainda há dificuldades com a própria tecnologia, como ele é obsoleto, o nosso sistema, investimento em internet, ou seja, nós somos um país ainda em desenvolvimento e precisamos de investimento. Só assim também teremos um judiciário mais pronto para aceitar. eu vou conversar sobre esse tema e outros temas ligados ao processo digital, crimes e tudo mais, com dois advogados, dois Felipes, e aí eu vou conversar com o doutor Felipe Pires e o doutor Felipe Souza, desculpa que é muito nome, doutor Felipe Souza, que são aqui da nossa comissão de direito penal, doutor Felipe, nós conversávamos sobre, nós tivemos ali um, acho que foi um supósito de direito penal e doutor Felipe Souza, vamos falar sobre isso. Vou conversar com o mais novo primeiro, doutor Felipe Souza, que já vem, já tem a sua linhagem, mais empresa, mais a, pegou uma, é mais novo, então não pegou tanto o processo físico, embora dentro, pego lógico, mas já faz parte do seu dia a dia o processo digital. O que é um, nesse particular, é uma coisa melhor, né, porque você já atua, precisa estar familiarizado e já sabe que, onde ir, né. É, eu vou falar para você que eu tenho uma prática, eu sou bem metódico nessa questão, quando eu pego um processo físico, a primeira coisa que eu faço é digitalizar o processo. Porque essa parte da conectividade é justamente isso, hoje a gente pode ter acesso ao processo em diversas plataformas, né, eu gosto de digitalizar o processo para, de repente, ler o processo, dar o processo no carro, no celular ou no tablet antes de dormir, e se eu quero me concentrar mais, escrever alguma coisa, anotação, geralmente eu sento no computador, então essa questão do processo digital ajudou a gente não só nessa parte de conectividade com o judiciário, mais dentro da nossa própria atividade forense também, então eu acredito que a ferramenta que veio não tem como regredir, só tem como progredir nesse avanço tecnológico e eu sou completamente fã, eu gosto de tecnologia. Não, e, na verdade, o que a gente discute no passado já foi, ele não retorna e os processos têm a sua... O nosso problema agora é como enfrentar esse mundo atual, porque a gente tinha problemas no mundo físico, tá? Processo físico, desde sumir processo, desde demora na juntar, quer dizer, você tinha uma problemática. Bom, nós temos outra problemática, que vai desde a falta de funcionários, a internet potente, a maquinário decente, então nós temos um outro tipo de problema, principalmente abertura de concursos, seja para pessoa capacitada também, de TI, quer dizer, acho que o direito, além da sua questão problemática do seu dia a dia, né, Felipe, ele tem esse desafio ainda, né? Tem, na realidade, eu enfrentei o físico e enfrento o digital, né? Eu acho que os dois, as duas versões, vamos pensar assim, tem os prós e os contras, né? Mas atualmente, essa questão toda digital, de conexões e tudo mais, se as pessoas não se atualizarem, pelo menos o advogado em qualquer esfera, não vai conseguir mais andar. Eu tenho uma pergunta até que é meio, na verdade, é profissional, mas também pessoal com relação a vocês que atuam de uma maneira sistemática na área penal, que vão ao judiciário até de uma maneira, embora hoje vocês consigam fazer muita coisa para o mundo digital, uma das grandes problemáticas que eu vejo é a falta de estrutura e autonomia do judiciário, e aí não estou falando nessas questões que eles vão falar, mas você é louco, o STF tem autonomia, aí é uma questão que envolve política, não é? A minha pergunta é com relação à nossa profissão no dia a dia. Ela está estagnada, ao meu ver, o nosso judiciário carece de investimento. O que vocês têm sobre isso? Qual a sua opinião de vocês sobre isso? Na realidade, o que eu enxergo? A digitalização pegou força com a pandemia, essa é uma verdade. Agora estão, inclusive, tentando voltar, retroagir, vamos pensar, para os meios físicos de novo, audiência presencial e tudo. O que eu vejo é que talvez é uma briga de conceitos do pessoal mais velho e com o pessoal mais novo. Então, a gente já enfrentou questões disso, né? Você vai numa sustentação oral que é digital, mas o tribunal não está com os aparados 100% certos para continuar. Então, você enfrenta adiamento, você enfrenta atraso, você enfrenta um desembargador que não sabe como utilizar o aparelho. Eu entendo como uma evolução boa, eu, né? Mas eu conheço vários advogados que não se adaptam, né? E o próprio tribunal não se adapta. Os embargadores que você vai precisar despachar um processo digital, ele só te recebe fisicamente. Então, você tem um processo digital, você precisa despachar, despachar, eu digo, de conversar com ele sobre o caso e ele te obriga a você, vamos dar um exemplo, subir a serra para conversar com ele. Como tem alguns que lhe atendem pelo telefone, pela chamada de vídeo do WhatsApp ou qualquer outro tipo de aplicativo. Então, enquanto o tribunal também não se adaptar 100%, vai ficar bem difícil a vida de alguns advogados. Felipe, também você, eu escuto sobre uma reforma do judiciário, acho que desde 97, 98, era, chegou num momento que a reforma do judiciário começou a ser batida em uma tecla, de uma maneira muito antes do processo digital. Até da internet, ele estava a fazer parte no... Felipe, talvez tenha pego um pouquinho já nessa parte, eu que peguei bastante. Quando você pensava pegar um acórdão, você tinha que sair de Santos, você ia até o TJ, o primeiro, o segundo taco, você chegava lá, oito, nove horas da manhã, pegava, pegava o número, preenchia tudo à mão, ia no banco, esperar o banco abrir, você ia no banco, que era um banheiro que tinha embaixo do João Mendes, e aí você pagava, levava ou ao segundo taco, que era no João Mendes, ou no primeiro taco, ali na rua dos bancos, pouco antes, no pátio do colégio, você só conseguia sair e pegar quatro horas da tarde, quatro, cinco horas da tarde, para chegar em Santos, oito horas da noite, sete horas, no estagiário, e ele não ia nem de carro, ele entrou. Ou seja, era uma luta. E é lógico que o judiciário se adaptou, abriu concurso, mas você que já está advogando nessa área digital, que gosta da tecnologia e viu onde, como o Felipe falou, onde há uma necessidade de atuação junto aos órgãos, ou seja, delegacia, ou seja, como você enfrenta isso, porque eu acho que a gente tem que repensar nós, advogados, como que nós vamos, houve uma mudança, e como nós vamos, o que a gente já estava querendo antes do digital, o que não aconteceu, e agora com o digital, você com mais, com essa visão mais, até tecnológica. Eu não sou dessa época do, mas o que eu penso é o seguinte, a gente passou, na verdade, por uma ruptura, nós não estávamos preparados para o que estava vindo, a pandemia nos forçou, diante dessa ruptura, a utilizar os meios digitais. Eu penso o seguinte, de que, na verdade, se nós já estamos nesse caminho, nós temos que, na verdade, automatizar cada vez mais. Nós temos o seguinte entendimento, nós funcionamos hoje como o judiciário físico, só que de uma maneira digital. Nós temos, na verdade, que enxugar. Eu não penso que tem que cortar vagas para o judiciário, não é esse o ponto, mas nós temos que readequar para, na verdade, o judiciário funcionar cada vez mais de forma digital, sem, na verdade, ter que ter muito auxílio de pessoas. Porque a função da automatização, da conectividade é justamente isso. Eu ter cada vez menos o papel humano para que eu tenha mais facilidade, menos tempo. Porque tempo, na nossa prática, é dinheiro. Então, cada vez que eu utilizo menos tempo humano, menos recurso eu tenho, porque fica automatizado de uma forma única ali. Eu confesso que, em algumas coisas, eu olho assim, eu falo, isso daqui poderia ser muito mais rápido, muito mais efetivo. Eu penso, por exemplo, na atividade criminal, por exemplo, a delegacia. Existe um trâmite, por exemplo, se você é um representante de uma vítima, se você leva uma representação criminal, uma notícia criminis, você tem que esperar todo o trâmite de digitalização daquele processo e tudo mais. Muitas vezes você leva até o processo pronto, com os documentos digitalizados, é só o escrivão ir lá e juntar, jogar no processo para gerar o número de controle, para você poder, muitas vezes, aguardando despachar com o juiz, com o promotor de justiça. E você não pode, porque aquilo fica travado. Mas não é um sistema que, na verdade, veio para te ajudar, porque, na verdade, está entravando aquilo, né? Então, eu penso, na verdade, que a gente tem que olhar, já que estamos aqui com o modo digital para nos ajudar, nós temos que olhar ele de uma forma concreta. Não achar que ele é só uma ferramenta que veio um pouco mais para ajudar. Não, nós temos que tornar ele de forma efetiva, concreta e única. Não, você colocou uma coisa, que é importante, a gente estava discutindo antes do digital, apareceu o digital, mas essa discussão sobre a mudança do digital é capacitação. Nós precisamos de gente, a capacitação, porque quem estava, que era da antiga, em 98, por exemplo, já estava um tempão. Ele veio numa outra sistemática e assim por diante, se reciclando. E aí, uma das coisas que é que nem trem no Brasil. Olha, a gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é importante. Passa décadas, porque antes dos cartórios serem públicos, eram privados. Funcionava? Funcionava. Atendia aquele tipo de população. A ideia é boa? A ideia é boa. Depois, hoje, atende? Não sei. Você precisa de o quê? Você precisa de alguns princípios aí, até da administração pública, que possam se adequar. O diálogo é que está faltando com relação aos trens. Olha, não, você tem 800 milhões de carros a mais. É uma alternativa. Ônibus, estradas ruins, vamos capacitar, expandir o Brasil. O judiciário é a mesma coisa. Nós estamos escutando. Aumentou muito a sistemática. Não adianta você mudar o código. O próprio código de civil de 2002 está obsoleto, porque apareceu até tecnologia. Então, um monte de discussão. Essa é uma das coisas que eu coloco quando eu vejo um jovem advogado, o Felipe que está tratando sobre essas questões. Como é que a gente faz? A gente precisa dialogar. Por exemplo, crimes... A minha pergunta vai agora. Crimes cibernéticos. Nós temos uma delegacia especializada. A Baixada Santista tem um milhão de pessoas. Se pegar a toda. Temos? Mesmo em São Paulo, a capital, você não tem. Você tem alguns... Na realidade, o que eu enxergo agora, a dificuldade que é. É tudo muito bonito, mas na prática nem sempre funciona. Então, você tem até um certo ponto, vamos dizer assim, dentro do fórum, uma tecnologia um pouco mais avançada. Então, os processos estão digitalizados. Aí, você enfrenta entre os tribunais um outro problema. Qual que é? O tribunal estadual tem um sistema, a federal tem outro sistema. Um sistema não conversa com o outro. Quando você vai para o Brasil, é um outro sistema. Aí, já não conversa de novo. Às vezes, você vai com o seu certificado digital em um outro estado, você não consegue atuar, porque eles pedem que você faça um cadastro físico. Então, vou dar exemplo. Tem um processo no Nordeste. Eles obrigaram a fazer um cadastro físico. Ou seja, eu tenho um certificado digital, que é homologado pela Receita e tudo mais. Mas, para validar, eu tenho que estar lá pessoalmente. Aí, você foge do problema anterior ao tribunal. Qual que é? As delegacias. A delegacia é sucateada, a grande maioria. Eles não têm sistema. Eles não têm nem computador direito, em algumas. Então, não tem como eles implementarem uma agilidade numa investigação que tem uma vítima. Se o estado também não prevê aparelhos bons, sofisticados. Além da capacitação humana, a capacitação tecnológica de aparelhos. Então, é isso que eu digo. É bonito, é legal, mas a prática é outra, né? É. Não, você colocou uma coisa importante, por isso que eu retomo. A sociedade tem que entrar no diálogo. E a questão do judiciário não pode ficar, mais uma vez, sucateada. Ela não pode ficar afastada. Se fala em reforma de tudo, mas é o importante. Não adianta você ficar discutindo sobre o judiciário, isso e aquilo. Levar para a questão política e até pessoal. Nós sempre precisamos enfrentar um problema que é a realidade. Por exemplo, a nossa realidade hoje, principalmente depois da pandemia, que foi impulsionada, na verdade, o mundo muda e a tecnologia é impulsionada a outro patamar, como o Felipe colocou, o doutor Felipe Souza, é a tecnologia. Bom, nós temos aqui uma gama de crimes agora que envolvem celular, tecnologia. Todo mundo está roubando celular. Você pode ir ao roubo celular, justamente, eles são nos grandes centros. Faria Lima, Ana Costa, Avenida da Praia, aqui em Santos. E agora? Nós estamos capacitados para enfrentar uma nova? Porque o dinheiro vai desaparecer, a cédula física. Nós vamos enfrentar outra coisa. Eu fico imaginando que a profissão do futuro sejam essas... Quem faça TI, que seja hacker, para aprender, vão ser contratados pelos bancos para... Como enfrentar uma situação dessa que não é que ela está começando... Se pegar as estatísticas, subiu 90% o número de roubos, Felipe. Eu vejo quatro pontos que até o Felipe estava entrando nesse assunto também. Quando nós falamos de crimes cibernéticos, crimes de informática, isso é uma questão pontualmente doutrinária. A nomenclatura entende a melhor doutrina que, na verdade, o termo correto seria crimes digitais. E, unicamente, pela própria sistemática do que é um crime informático, do que é um crime cibernético. Então, nós teremos a melhor nomenclatura como crimes digitais. E, a partir dessa definição que nós temos como crimes digitais, nós podemos entender que há o Código Penal prevê os crimes digitais próprios e os crimes digitais impróprios, que são aqueles, essencialmente, unicamente cometidos pela internet, pelo modo digital, melhor dizendo, e também os crimes que, na verdade, podem ser cometidos tanto pelo modo digital quanto pelo modo normal, corriqueiro. Que é, por exemplo, pensemos, então, o estelionato. O estelionato pode ser cometido tanto pelo modo digital quanto pelo modo comum, que não deveria ser comum. E, a partir disso, nós paramos e pensamos, ok, então nós temos um novo momento, que não é tão novo, se nós pensarmos que a tecnologia avança a cada minuto, que não é tão novo, e como nós faremos para abarcar todas essas ideias? O direito brasileiro, não só dizendo até, né, Felipe, o direito penal, o direito processual penal, ele caminha de forma muito lenta para tentar seguir esse caminho. Sim, nós temos aí, em 2011, a lei da Carolina Digma, nós tivemos o marco civil da internet, nós tivemos, recentemente, a LGPD, e matéria processual para falar, que nós estávamos até comentando anteriormente, a questão da concretude da prova. Porque uma prova digital, uma prova física é uma coisa, né, Felipe? Quando nós temos ali a cadeia de custódia para a conservação de uma prova, por exemplo, no tráfico de drogas, a apreensão da substância, é uma coisa. Agora, quando nós tratamos essa questão no digital, é totalmente diferente. Abstrato, né? Exatamente. Então, nós temos que ter uma particularidade de observância. A cadeia de custódia aqui, a partir de janeiro de 2020, com o pacote anticrímico, a 3964, trouxe essa disposição, que nem já não era nova na doutrina, mas a lei trouxe para a gente. Então, nós temos que observar agora, não nos crimes comuns, mas nos crimes digitais. Como é que nós faremos isso? Aí nós vamos ter que seguir o caminho contrário do que eu falei. Todas essas legislações, e observar se o crime próprio, não próprio, de maneira digital, e a partir de então... E tem uma outra questão aí que o doutor Filipe falou. Na realidade, além do advogado se capacitar, ele tem que se atualizar. Vou dar um exemplo. Lá no meu escritório, nós hoje trabalhamos com dois peritos. E aí você fala, pô, mas o perito, o que o perito vai fazer na área criminal? Vai, vou dar um exemplo. Eu posso ter cometido um crime X, ele deu exemplo aí do tráfico de drogas, vamos pensar assim. E eu cometi aquilo via WhatsApp. Então, eu não preciso pegar na mão o produto do crime e entregar para alguém. Eu posso ter cometido via WhatsApp. Eu conversei com o Filipe, a gente tratou alguma coisa e alguém cometeu esse crime, ponto. E como é que eu defendo isso se veio de um telefone, de um WhatsApp, de uma tecnologia? Com um perito. Eu preciso ter um perito. E é o que a gente tem feito, pelo menos agora, é o que? Eu tenho que ter um perito que vai ter que analisar como é que se obteve as provas dentro daquele telefone, se o caminho da cadeira custória foi feito da forma correta, se não houve manipulação na prova. Então, às vezes, abriu mais ainda as possibilidades e a dificuldade. E aí você pega, às vezes, um advogado antigo que não sabe nem entrar no WhatsApp. Quanto mais saber se aquela prova foi produzida da forma correta para poder chegar ao fim daquele caso. A ideia da entrevista e vocês trazendo um quadro, para mim, olha, de uma maneira ampla, macro, né? Então, você vê um quadro com, além das questões deficitárias de investimento, que precisamos do maior, você tem aí alguns agentes que estão na transição. Só que a tecnologia, a cada minuto alguém inventa alguma coisa. E a nossa legislação, não vou dizer incipiente porque ela está sendo construída, mas ela tem que ser mais séria ali. E um dos maiores problemas que eu coloco dentro do nosso país é o judiciário. Porque o judiciário não é mais... Não, não são os agentes que são fracos. Não é falta de vontade, não é isso. Ele é deficitário, ele é insuficiente para atender uma demanda de um país que não funciona de uma maneira uniforme. Desculpa, se você pegar a federação toda, ela não funciona de uma maneira uniforme. Nós aí não temos uma sistemática. Desde o sistema, que é de cada um exclusivo, das competências dos tribunais, imagine, pensando na nossa dimensão territorial. Então, há um... É como se você pegar um quebra-cabeta, tem uma peça aqui, tem uma peça aqui, tem uma peça aqui e tem três ou quatro, cinco peças que não fazem parte mais do cabra-cabeça. Então, nós advogados e o jovem advogado, esse diálogo é muito importante para quê? Para você dirimir e acabar. Não se pode ficar com, por exemplo, um crime acontece que agora faz parte do dia de dia. Um sequestro. A pessoa leva tanto de dinheiro do coisa. Pô, agora está tendo decisões que os bancos são responsabilidade. Você não tem responsabilidade de quem para onde? Ou seja, ah, o cara vai assaltar, o banco não está nem aí. Você tem a abertura de conta e sem responsabilidade. Você tem a mão armada. Você tem vários crimes num só. Você não tem uma delegacia especializada. Você não tem jurisprudência. Você não tem legislação específica. Você não tem aparelhato. Nós vamos sofrer muito nos próximos tempos, porque os crimes... Se fizer um gráfico de dois anos para cá, o que explodiu. Como enfrentar? Eu acho que esse é o momento de reflexão para os advogados e também para a sociedade se ater o que é realmente real. Não ficar só no campo das ideias. Eu concordo. Enquanto também a sociedade não se unir, vamos dar um exemplo. A OAB atuando junto ao tribunal para poder facilitar o acesso dos advogados, facilitar o sistema, tentar ter essa conversa entre os sistemas todos, realmente vai ser impossível acompanhar, no digo, no direito penal, os crimes e a atualização desse meio. É muito rápido. Realmente, você falou, esses crimes de WhatsApp hoje, todo mundo sabe que existe e todo mundo continua caindo. Mas é, porque é difícil, porque envolve questões, às vezes, até afetivas. Um pai, uma mãe, alguma coisa. Misturou, né? O estelionato puro com o estelionato digital. Tudo é uma coisa, é uma bagunça toda. Até para perguntar para o Felipe Souza. Felipe, nós estamos aí, como a gente colocou, a gente está colocando, e é um momento da juventude e da população refletir por isso. Porque eu posso perguntar, olha, como você pode impedir um crime, mas você tem componentes. E aí, é difícil você falar, olha, não caiam, não olham. É difícil, é que nem o consumidor que está... Teve entrevistas no Código Consumidor, e eu falo, cuidado, consumidor. Mas, às vezes, ele está, ele tem um filho que quer uma coisa, é mais barato, ele vai no errado. Quer dizer, nós temos uma sociedade ainda em educação. E os crimes cibernéticos, a gente não tem crimes digitais, melhor dizendo. A gente não sabe como proceder. Só que vem alguém, pega uma hora, você está andando, você está em carro, alguém bate aqui, quando você olha, ele fala, quebra o teu vidro e fala, dá o celular. E todo o teu dinheiro está no celular. Você me lembrou até agora, uma vez eu peguei, uma vez não, semana passada eu peguei um Uber e eu pago o Uber no Pix, né? E eu falei para ele, você aceita? Assim, às vezes eu nem pergunto, mas naquela vez eu perguntei, a senhora aceita a Pix? Ele falou, ele segurou, né, um pouco, ele falou, não, Pix eu não aceito. Eu parei assim, né, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não ando com dinheiro, né? Como é que eu vou pagar esse cara? E aí ele falou, não, porque eu fui assaltado, e eles transferiram todo o meu dinheiro e tudo mais. Aí eu falei, olha aqui, eu tenho duas situações diferentes. Eu não abandono a insegurança dele, né? Eu não deixo de observar a insegurança dele, mas ao mesmo tempo eu fico, e agora que eu estou carente? Porque eu estou totalmente dependente dessa tecnologia. Então eu acho que quando o direito, primeiro que nós somos, você falou, a nossa sociedade é altamente litigiosa. Altamente litigiosa. Qualquer coisa, isso na esfera criminal também. O tribunal, na verdade o Conselho Nacional de Justiça, junto com os tribunais locais, eles tentam aplicar a questão da justiça instaurativa, da composição, mas isso é muito mínimo perto do ingresso de demandas que chegam ao Poder Judiciário. A gente sabe disso. Mas deve existir futuramente o raciocínio de educação, na verdade, de como é que se deve... O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp poderia fornecer mais educação, mas a gente sabe que envolve questões financeiras e de lucro, que é muito mais fácil disponibilizar a ferramenta do que eu ensinar como é que se utiliza a ferramenta. Os meios de comunicação, a mídia, de certa maneira tenta fazer esse papel, só que é muito difícil chegar à informação num país que tem dimensões continentais. Você não vai ter o mesmo tipo de informação que chega para um jovem no Rio Grande do Sul, um jovem que chega no interior do fundo do Amazonas ou do Acre. A informação chega de uma maneira muito diferente, até no interior também, no centro-oeste. Então, nós temos que, na verdade, unificar o tipo de informação para chegar à educação de uma forma uníssona, o que vai ser impossível durante anos no Brasil. Você colocou um ponto importante. As empresas transnacionais, por exemplo, nós estamos falando, e podemos falar porque é uma empresa mega, até o Facebook, que o mundo não comprou, um dos conjuntos de produtos que ele comprou foi o WhatsApp. O WhatsApp nos Estados Unidos não é utilizado. Na Europa, menos, eles têm um sistema de mensagem muito mais barato porque lá tem concorrência. Então, você pode mandar um por dois centavos ali e ali. É, nós não temos aqui, porque nós aqui falamos de livre mercado e nós temos lá uma empresa. Então, o Facebook vem aqui, coloca o produto que é o WhatsApp, que vira uma principal ferramenta. tem que ser imputado a eles, alguma educação, alguma legislação, falar, olha, você é uma empresa aqui, você é o Facebook do Brasil, o teu WhatsApp está num país. Esse aqui virou a principal ferramenta de comunicação do Brasil. Não é um produto que eles compraram e em outros lugares nem deu certo. Aqui não. Aqui a coisa aconteceu. Você não vive sem um WhatsApp. Isso aqui. Era só um produto da Apple, inclusive, a Apple inicialmente que tinha comprado. Você não tinha outro. Bom, isso é um exemplo claro do que você falou, do que a coisa mudou. Então, a gente tem que apertar. Então, nós ficamos aqui lutando, debatendo, tentando apagar incêndio, ou seja, mas a nossa sistemática não funciona. Então, eu acho que é uma entrevista até meio de desabafo. Eu falei, pô, nós estamos vivendo aqui um momento diferente do que há oito, nove, dez anos atrás eu viesse entrevistar vocês e ia falar, olha, o processo penal, nós vamos lá, o crime, olha, agora tem audiência de custódia. Não, hoje o mundo... E aí chegou o momento de a gente refletir sobre isso. E tenho certeza que o telespectador que também assiste, ele fala, pô, mas é verdade. Não está fácil a vida do advogado. Não importa a área, né? Então, eu falei para o Felipe já algumas vezes, né? A gente, quando nós fazemos as reuniões aí da comissão, a gente tenta trazer um pouco desse dia a dia aí, porque realmente lá na comissão a gente tem gente nova, muito nova, e tem gente bem mais velha, né? E tem uma advogada lá em especial que ela enfrenta, assim, uns problemas, ela sempre pergunta e pede uma ajuda da tecnologia, como é que a gente vai fazer? Nós mesmos, eu mesmo, no meu escritório, tem gente mais nova que trabalha comigo, tem coisa que eu já pergunto para eles também. Eu peguei o metade do caminho, né? Do físico e do eletrônico, eu digo que eu me sinto privilegiado, porque se ele voltar para o físico, eu estou feito, e de continuar digital, eu também estou tranquilo. A ideia é não voltar para o físico. Mas eles estão, né? Agora, na realidade, veio agora alguma notícia dizendo que eles estavam na federal, se não me engano, né? Vem uma portaria que iam voltar tudo físico, as audiências, não os processos, as audiências. Mas eu acho que é retoragem muito, assim, no... Isso é importante, existem questões de adaptação que você está colocando. Se você tiver na estrutura, por exemplo, o teu caminho até a audiência, se ele foi minimizado, otimizado, isso vai te ajudar, ainda que você, por exemplo, você possa até preferir, olha, opcional, você quer? Às vezes, acaba sendo bom uma audiência, depende do cliente, depende da situação, depende do caso, que seja presencial. Porque é uma questão da natureza humana e tudo mais. Mas isso é uma alternativa. Agora, tudo que envolve, até o caminho, até a audiência física, porque a gente acaba vendo o comum na nossa vida prática, o ato. O ato de ir, o ato de... Mas a minha, sempre a minha... Há uns anos eu já tenho percebido isso. A minha, não desconfiança, mas a minha até revolta com relação ao legislativo brasileiro, com omissão ao judiciário, é uma coisa, assim, que chama atenção. Se você não tem um judiciário forte, você não tem uma sociedade forte. E você só tem problema para resolver, porque não é só você advogar. Você tem que resolver 10 mil problemas, que vem desde internet, a parte, a maquinária, a parte do tribunal, além do direito que você tem que... E o volume aumentando, né? E aí o tribunal não acompanha, esse que é o problema, né? Nós temos aqui, vamos em Santos, há quanto tempo que eu não me recordo, quanto tempo que não abre uma nova vara, vamos dizer assim? Tribunais, hoje em dia é tribunal regional. E o volume de processo, quantos não aumentaram, né? Tribunal regional, pega um lugar, não precisa um prédio, você pega um lugar, você monta uma estrutura regional, coloca desembargadores aqui, todo mundo adora morrer isso. Mas daí você cai num problema político, problema de decisões internas, né? Então você acaba tendo, esse é um problema, você acaba tendo esse problema e aí fica com um problema muito maior, porque você não otimiza o tempo. Esses problemas políticos acabam entravando, só que você aí tem uma consequência de décadas, de décadas, nós estamos falando de um... Se eu estivesse no processo físico e a tecnologia não estivesse avançado, ah, se vira e tal, mas aumentou a população, como o Felipe Souza colocou, nós somos um pobre de outros, nós somos estimulados a isso. Se tivesse no processo físico, a justiça demora muito, anos. Já era demorado, né? É. Agora não ia andar, nunca. Para a gente finalizar, senão vamos ficar aqui o dia inteiro, eu queria perguntar para os dois, mas começar com o doutor Felipe Souza, sobre sua perspectiva do direito penal, diante de tudo que a gente falou aqui nos próximos cinco anos. Você acha que... Aí eu estou falando da perspectiva não só da parte material, processual, mas também tudo que envolve ali o tribunal. O que você imagina? Porque vai aumentar os crimes digitais. Vão aumentar. Eu penso, na verdade, que a sociedade tem se tornado cada vez mais imediatista. E isso, no direito penal, é muito preocupante, porque nós acabamos resvalando numa questão de legislações cada vez mais de ímpeto, e não de pensamento, de raciocínio, de conversa, de tratativa, um debate filosófico sobre essa questão. Então nós vamos ter cada vez mais crimes. Eu penso dessa maneira, pelo menos na minha prospecção para isso. Cada vez mais crimes e um processo penal cada vez mais célebre. Batendo naquilo que na doutrina clássica, posso chamar de clássica já, nós denominamos como velocidade do direito penal. Um direito penal muito mais rápido, com menos garantias. e nós temos algumas salvas guardas nos tribunais superiores, mas isso vai mudar com o tempo, acredito eu. Porque existe também a teoria do pêndulo. Cada vez que nós temos um judiciário cada vez mais garantista, ele volta cada vez mais legalista e fica nisso. Então imagino que nós teremos mais crimes, um processo que, na verdade, obedecerá cada vez menos garantias processuais e vamos ter que rebolar, né? Vamos ter que trabalhar aí, a advocacia criminal vai ter que se remodelar. Sim. É o que eu, até para finalizar, o Filipe tocou num assunto que é importantíssimo, né? Eu vejo o processo se tornando ágil, mas eu vejo a falta de respeito às garantias, né? Então você vê um processo rápido, um processo que visa a condenação, às vezes, para a população ficar tranquila, mas ao mesmo tempo você vê um atropelo, né? Se eu posso dizer assim, né? Mais vulgarmente falando, um atropelo das garantias. E às vezes vendo o advogado como um obstáculo para o processo, e não como um atuante nas garantias da pessoa, né? Então hoje qualquer um pode estar sujeito a um crime. Sem querer até, no celular, fazendo alguma coisa que não sabe, eu peguei um, só para finalizar, uma vez a pessoa recebeu uma foto, e era um menor de idade, ele não sabia uma menor de idade. E estava num grupo X, isso gerou um processo, e aí a pessoa não sabia como lidar. Como é que eu vou lidar? Mas eu recebia, eu não sabia. Então, e a velocidade que vem é que a pessoa está culpada desde o início, e acaba essa parte digital tornando tão rápido, que a vontade de acabar é tão celere, que a pessoa acaba ficando atropelando os direitos dela. Então essa é a minha única preocupação na questão digital e a questão da celeridade processual aí. Vocês tocaram um ponto muito importante para finalizar, que eu ainda tenho comigo, porque a Constituição de 88, ela é um reflexo de períodos que nós vivemos nos anos 60, 70, tá? E aí, com a abertura, vamos lá um pouquinho mais, ela abrangeu quatro décadas, vai? E aí ela refletiu numa abertura, uma expansão e garantias de direito. Eu acho que o momento com a pandemia, não só com a pandemia, com a tecnologia impulsionada, potencializada mil vezes pela pandemia, faz com que pudemos pensar em uma amplitude dos direitos e garantias individuais. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Nós temos que ampliar esse princípio, porque tem princípios constitucionais que vão precisar ser ampliados. porque, por exemplo, na questão de direito de trabalho, o empregador estava olhando o funcionário trabalhar, o cara está na sua casa, quer dizer, no direito penal vai acontecer. Então, está na hora da sociedade sentar e refletir o que é certo, o que é importante para o nosso país. E a perspectiva que você colocou, doutor Filipe Souza, eu concordo, na verdade, concordo com os dois, eu acho que um complementou o outro nessa resposta, porque nós temos que tomar cuidado com a qualidade do nosso direito. Porque não adianta você correr e o mundo, como mudou, os crimes mudaram, as ofensas mudaram, nós temos que repensar nisso daí de uma maneira com muita calma, para a gente falar, olha, 35 anos atrás era uma coisa, ninguém recebeu uma foto do menor. Hoje você recebe, até que ponto eu estou protegido, não estou? Até que, então, é como também o contrário. Tem muita gente, tem muito mais, quem é pedófito, tem muito mais capacidade de fomentar isso daí. Enfim, são pontos refletivos que nós trouxemos aqui. Eu quero agradecer muito a presença, muito relevante e brilhante aqui do doutor Filipe Souza, jovem advogado, que bem técnico, foi colocando sobre essas questões aí que a gente podia discutir, Filipe, sobre questões filosóficas, Filipe, já um pouquinho mais velho, embora mais novo que eu aqui, mas também trazendo essa experiência, sempre colocações pontuais e perfeitas, sobre a advocacia, de quem vive a advocacia criminal, quem está no dia a dia, está à frente de comissão, sabe dos problemas aí que a advocacia criminal passa e que a população passa. E eu quero já convidar, porque nós temos bastante coisa aí para debater, porque só debater a gente pode melhorar isso aí. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Eu que agradeço a presença. Obrigado. 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 Obrigado.